oi meus amores tudo bem com vocês gente se bem vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e pessoal gente tá no vídeo de hoje tá sendo uma aventura nem sabe não gente eles passaram esse negócio aqui ó cheio de peixe aqui dentro ele fez a gente não passar a gente ia para lá como fazer é porque a gente não ficou na hora que a gente desceu a gente que é um lugar diferente a gente nunca veio aqui a gente não filmou a gente a gente desceu ali ó perigoso eu não vou muito mais amores antes de vocês assistirem desse seu like você vai nosso canal segue a gente lá no Instagram então vamos para nossa aventura de hoje gente que ó estou com medo olha cheio de peixe aqui ó passamos com nosso pé aqui gente já tá mandando no mato leva tudo meu Deus gente que é muito perigoso é uma que mais demorou para passar fui eu e o Flávio tá ficando estressado que eu não sei andar meio no mato nem nem da água a Larissinha que me ajudou uma guerreirinha a gente vai chegar aonde o lugar não é só vai andar só e é percursos grandes tu tá de brincadeira você tá de brincadeira você vai fazer a gente andar nesse sol quente nessa nesse lugar perigoso e aí 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 vai mergulha tem que ser com a cabeça isso ó vai mami bota a cabeça e vai ahhh e aí meu Deus do céu e aí e aí e aí vai vai agora desce assim e funda vai desce e afunda vai um dois três e um dois três e veja a respiração que isso é só prender a respiração gente a gente passou um aperto pra passar aqui o Flávio se estressou eu me estressei mas olha que delícia aqui é o melhor lugar que eu já vi no Rio sabe mas é perigoso né o Rio pode encher e levar gente e aí vai lá vai lá se não adora ela ali ó teu pai vai um dois três e já iiiiii iiiiiiih morreu morreu no meio do Rio Ô, Gude, vem pra cá, Gude Ô, Gude Ô, Gude, que gracinha Ó, o Bob foi atrás do Gude Ih, o Bob, não vai prestar, não Bob Vem cá, vem, filho, vem, neném Vem, Bob O Bob fica apavorado, ó Ele vai pro outro lado, olha isso que dá com o Bob É, vem, Bob, vem, vem Olha, neném Ô, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Bob Eu vou jogar uma garra pra só a bici A bici Ai, meu Deus Vem, vem 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 Go!Go! Aham! Eu vou para aating. Aham! Vamos rir olhando! Gente, olha aquela correnteza. Vai rir todo mundo que tem a copa, carinha, hein? Tem. Bom, meus amores, agora a gente vai parar um pouquinho pra lá comer alguma coisa. A gente já andou bastante aqui. E teve lugar que não deu pra filmar, porque é perigoso pra passar com meu celular. E meu celular acabou quebrando. Aí vocês dividiram um cereal dela com todo mundo, com milagreias. Gente, meu celular quebrou. A tela do meu celular. Vamos puxar a corrida. Vamos puxar a corrida até agora. Não, um, dois, três e já. 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 Não, dois, três e já. É que tem gente. Vai de novo. De lá pra cá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu amor, a gente já chegou em casa, a gente está super cansada, minha cara fica retardada. E agora estou começando a fazer a nossa janta. Estou picando as coisas aqui, eu vou mostrando um pouquinho para vocês verem. E a Lari já tomou banho, gente, também. A Lari já tomou banho dela. E você está vendo o que, Larissa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Bom, meus amores. Gente, acabei de tomar banho. Já fiz nossa janta. E quando vem para cá, tem que ver vermelhado, hein? Oi Gente, eu não espero nem apresentar, né? Mas vocês já conhecem. Está quase da Ui, gente. Mas, meus amores, agora eu vou arrumar a janta delas, a minha. Vou mostrar para vocês o que eles fez aqui, gente. Gente, aqui tem o arroz que eu acabei de fazer. Está soltinho. Aqui está o molho a campanha. Como que vocês chamam aqui mesmo? A vinagrete, né? Eu fui acostumada a falar molho a campanha. A Flávia chama de vinagrete. Aí aqui tem a farofa. E aqui fora tem essa carninha aqui que o Flávio está assando. Quem está comendo direito aí? Eu. Não, Cine, não. Não. Pegou carne não, Cine? Pegou carne não? Peguei. 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 Peguei.